Você quer aprender como apagar comentários do seu Instagram? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará expert no assunto. E hoje eu vou estar te ensinando aqui como é que vocês fazem para poder apagar aquele comentário daquela pessoa que você quer que não apareça na sua foto do seu feed no Instagram. E para você aprender sobre vários tutoriais que existem aí pela internet, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você ficar por dentro das nossas novidades que estará saindo aqui em nosso canal. E sem mais delongas, vamos então aqui agora a fazer esse nosso tutorial. Primeiro, você acessa lá o seu Instagram. Ah, e por acaso, se você não me acompanha, acessa lá e me segue para você ficar por dentro dos nossos bastidores, um pouco mais sobre a minha vida. E depois que você vem aqui, você vai procurar a foto que tem aí o comentário, tem essa aqui que eu fiz já um teste, você vai clicar nela para você ver a mensagem. Depois que você escolheu a mensagem que você quer apagar, você vai selecionar nela até ficar azul. E você vem nesse canto aqui, superior direito, você vai ver que tem um negocinho ali da lixeira e você vai clicar nela e a sua mensagem, a mensagem que você selecionou, ela vai ser excluída do seu feed do Instagram e fará com que ela não apareça na sua foto. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo.